Agora eu converso com a Dona Maria do Carmo, de Carapicuíba, São Paulo. Pode vir pra cá, Dona Maria do Carmo. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter a senhora aqui, viu? Um prazer. Primeira vez que vem ao santuário? Primeira vez. Então quer dizer que a Dona Maria convenceu a senhora também? Ela me convidou e eu vim com ela. E foi fácil assim? Não, então vamos, eu vou. Não, fácil, espontâneo. É? Vamos para a cidade do Pai Eterno, nós vamos. Ô Dona Maria, e aí, essa decisão de vir, e foi fácil, foi espontâneo? Foi porque você já cultiva uma fé no coração ao Pai Eterno? Isso. No dia a dia? Isso. É? É. Como que é a experiência sua lá em Carapicuíba, no dia a dia, com o Pai Eterno? Ele tem cuidado de você? Tem, cuidado de mim muito. Da família? Da minha família. Só que eu nunca fui na igreja lá dele, né? Porque lá acho que não tem, né? Do Pai Eterno? Eu acho que não, será que tem? Não tem, a Dona Maria falou que ele não tem. Eu vou na São Lucas. Ah, você vai na São Lucas. Qual que é o padre lá, você sabe? Acho que é Cristiano. Cristiano. Aí você participa diariamente, a comunidade lá, a devoção é São Lucas. É, é São Lucas. E o Pai Eterno, vocês vêm aqui nos visitar. Isso. E qual foi você, a Dona Maria falou que vocês já visitaram muitos lugares. Não, eu não. Ah, só elas. Só ela e a outra Maria. É? É. Qual o lugar que falta, senhora, aí ainda? Falta... A vila do Cotolengo, senhora, já foi? Fui, fui. Já foi? Aqui eu já visitei tudo. É, gostou? Já, gostei. Muito bom. Qual o lugar aqui que você mais gostou? Foi da Vila São Cotolengo e da Feiras Camelita. Olha, você foi lá no Carmelo, então, também? É, uma paz. Uma paz lá é lindo, não é, Maria? Muito bom. Muito bom. Olha, você que vem a Trindade, ó, tem a oportunidade de conhecer o Carmelo, um lugar muito lindo também. É um dos lugares que tem aqui em Trindade que você pode conhecer. É verdade. Experiência bonita que é feita lá, né? De muita paz. Que a gente tá precisando, não é, Maria? Preciso de muito, viu? E espero que seja a primeira de muitas visitas que você faça aqui em Trindade, tá bom? Se o pai, se o pai permitir, eu venho. Vem mesmo. E aí, já fica o convite. Quando vim, vem aqui no Pai Passar na Frente, me conversar comigo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe. Amém. Um abraço. Muita paz. É o que a gente precisa. Voltando para Carapicuíba, leve muita bênção do Pai Eterno. Amém. Tá?